Agora, vamos preencher o banco de dados, cadastrando as informações do imóvel e dos confrontantes. Esses dados serão inseridos automaticamente nas peças técnicas geradas. Primeiro, acesse a aba Início e clique em Inserir dados do imóvel e confrontantes. Nesta ferramenta, serão cadastrados o imóvel do projeto e também os imóveis confrontantes. Para iniciar, na seção Imóveis, clique em Inserir. Vamos começar pelas informações do imóvel do projeto, que será certificado. Digite as informações e finalize clicando em Aplicar e, em seguida, em Sair. Note que os dados já aparecerão na lista de imóveis. Caso o imóvel possua mais de uma matrícula, basta clicar em Adicionar para incluir novas informações vinculadas ao imóvel desejado. Também é possível adicionar mais proprietários a este mesmo imóvel, clicando em Adicionar nesta seção. Se necessário, altere ou exclua algum cadastro feito, utilizando estas opções. Neste exemplo, iremos completar o banco de dados dos imóveis, alterando as informações que foram importadas automaticamente pela ferramenta geoconfrontante. Finalize clicando em Aplicar e, depois, em Sair. Repita o procedimento para incluir os confrontantes. Clique em Inserir imóveis, preencha os campos necessários e aplique as alterações feitas. Cadastre agora o responsável técnico, ou seja, o profissional responsável pelo projeto, clicando neste ícone. Clique em Inserir e preencha os dados de sua empresa e informações pessoais, inclusive o código de credenciado do INCRA. Ao final, clique em Salvar e em Sair. Para concluir o preenchimento do banco de dados, vamos inserir a informação de Cliente e Serviço, selecionando este ícone. Clique em Novo Cliente e Serviço. Como o seu cliente provavelmente é o proprietário do imóvel, esta informação já existe no banco de dados. Então, clique em Buscar no banco de dados e busque pelo nome do proprietário. Logo abaixo, preencha todas as características deste serviço, clicando em Salvar e depois em Fechar. Agora, na ferramenta Vínculo, localize todas as informações que acabamos de preencher, como o nome do imóvel do projeto, nome do cliente, serviço e responsável técnico. Confirme no canto esquerdo da tela, verifique as informações e clique em Sim. Pronto! Projeto já vinculado com as informações preenchidas. Pronto! Pronto! Obrigado.